Como completar todas as tarefas semanais, semana 9, que não tem relação, a única coisa que eu peço é venha aqui na loja, clica em apanhar um criador, usa o código Gabriel Jeff na loja, que Deus abençoe todo mundo que está me apanhando, então sim, bora para o nosso primeiro desafio. Visite a mini vila e a enseada do saque, esses dois locais, quando você clica no nome da missão, ele já aparece marcado no mapa, então é bem tranquilo de você saber, ó, clicou no nome da missão ali, só deu um bugzinho, porque eu tenho que puxar um pouco de zoom, tá vendo ali, ó, clicou no nome da missão, apareceu os locais, só você cair ali, eu caí no lugar de baixo, que é esse que eu marquei para vocês. Chegando aqui, na hora que eu encostei aqui no telhado, já completou uma parte para a minha missão, agora vamos para o segundo local, que é esse daqui, ó, lá em cima, em cima do complexo competitivo, marcou lá, vamos lá. Chegando aqui no local, já vai completar a 2 de 2, né, no caso, a missão completa ali, ó, lá na esquerda, em 3x1, completou. Colete itens de oponentes, essa missão aqui, ela é bem tranquila, tá, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que entrar numa partida, você vai ter que pegar a arma, né, óbvio, né, para você poder eliminar aí os jogadores. E depois que você eliminar o jogador, você vai pegar os itens deles, tá? Então, no caso, ali, ó, peguei esse daqui, eu não sei se esse aqui completa, tá? Mas ali, ó, as outras armas completou ele tranquilamente. Aquela 12, acho que já era spawn do mapa, né, então completou 3 ali, ó. Tanto que se vocês forem ver, ó, vai aparecer ali completo 3 de 25, então você vai ter que fazer isso com 25 itens de outros jogadores ali nas partidas, tá? Ganha escudo com flutuafruta espumante ou flutuafruta, tá? Pode ser com espumante ou anormal. Eu vou mostrar para vocês o local que eu fiz essa missão, que foi bem aqui em cima da consta chique. Se liga só, deixa eu mostrar para vocês, ó. Nessa casinha aqui, nessa constação, tá? Depois de você marcar lá, você vai chegar aqui no local, ó, que é bem aqui. Aqui vai ter a encaixotada, ela te vende a flutuafruta espumante. Você vai usar aqui, clica no botão esquerdo, né, o de atirar, vai completar ali 100 ali na parte da esquerda. Agora você vai entrar numa outra partida, vai usar de novo até dar 100, até dar 200, né, no caso, completar 100 ali. Mais 100, mais 100, mais 100, até dar 300. Então, no caso, vai ter que ser em 3 partidas diferentes. Olha, ó, essa era a minha terceira partida e desafio completo. Causa e dano jogadores além de 50 metros com rifle de precisão. Você vai precisar do rifle de precisão. Eu recomendo você cair nesse local que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui do lado esquerdo da instância da Esgrima, do lado direito de Terreno Toscano. Vocês vão marcar nessa constação aqui. Marcou nessa constação aqui, chegando lá, ó, você vai abrir a porta aqui da constação. Você vai descer. Aqui, deixa eu pular um pouquinho aqui o vídeo, ó. Você vai pular aqui pela tirolesa, vai passando, passando aqui. Ok. Aí, depois que você entrar aqui, eu abri um baú e esse baú veio a Sniper, tá? Por sorte. Mas, não precisa, porque aqui nesse local aqui na parte de baixo, já tem esses quadros vermelhos, esses quadros aqui. Você pode estar conseguindo aí a Sniper, tá? No caso, acho que é 100% de chance de spawnar a Sniper. Você pega a Sniper e agora é só você completar ali, ó. Você vai atirar no jogador. Deu 275, mas só contou 36. Aqui, ó, 36 de 500. Aí teve aquele outro cara aí da frente também, ó. Que eu causei um pouquinho de dano nele. Você liga só. 3, 2, 1. Agora, 110, ó. Completou 136 de 500. É só vocês continuarem fazendo que vocês conseguem completar de boa. Percorra a distância de uma SUV. Pra gente completar essa missão aqui, é bem de boa. São 2.500 metros. Quando você clica no nome da missão, aparece todos esses locais. É só você escolher o mais perto de você aí, ou que estiver mais longe da galera. Eu ia selecionar o da instância da Esgrima, só que tinha muita gente ali perto. Nem ia cair na rota ali do busão. Isso ia sendo um pouquinho mais longe, que foi esse daqui da parte de baixo. Então, é só você marcar ali. E chegando aqui, ó. Você vai encontrar o Iplash aqui na direita e a SUV aqui na esquerda, tá? Então, você vai pegar ela. E depois disso, é só você sair andando por aí. Quanto mais você vai andando, vai completando ali os metros. Já tá com 71. E eu vou fazer um corte aqui, ó. No vídeo, pra quando eu estiver quase completando, eu vou voltar ali. Que eu já tava com mais de 2.400. Eu tava com 2.400 e pouquinho. Ali, ó. 2.500. Completou a missão lá na esquerda. Elimina o jogador inimigo em até 20 segundos após usar um pente com a mutuflagem furtiva. 30.000 de specs que você vai ganhar. Esse pente com a mutuflagem furtiva eu consegui aqui, ó. Tá vendo? Esse item dourado aqui eu consegui no airdrop, tá? Tá aqui o pente com a mutuflagem furtiva. Eu peguei ele. Só que, fica tranquilo que eu vou mostrar pra vocês o local definitivo. Pra caso você não tenha sorte, né? Você vai tá conseguindo aí 100%. Bom, pra gente completar essa missão, você vai clicar com o botão esquerdo aqui usando o item. E daí você vai ativar ele. Depois de você ativar, você vai ter que eliminar um jogador. No meu caso, ó, eliminei ele aqui. Depois que eu eliminei, ele já contou 1 ali pra parte do meu desafio. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Se liga só. Aqui, ó. 1 de 3, tá vendo? Cheguei aqui no outro carinha ali, ó. Ativei ali de novo o pente com a mutuflagem furtiva. Encontrei ele aqui na parte de baixo e eliminei ele também. Eliminando ele, já completou ali 2 de 3. Agora fazer a terceira vez. Eu tava no equipe do mútuo, eu acho muito mais fácil, né, de você completar. E pronto, tá ali, ó. Elimina o jogador inimigo em até 20 segundos após usar um pente com a mutuflagem furtiva. O local fica bem aqui na parte de cima, aqui nessa ilha. Só você marcar aqui. Chegando aqui, você já vai ter que encontrar um NPC. Esse NPC aqui é o sólido de snake que ele vende o pente com a mutuflagem furtiva. E bom, pessoal. Espero que eu tenha ajudado vocês como completar todas as missões aí da semana 9. Não esqueça, vem na loja. Código GabrielGF na loja. Eu vou ficar muito feliz. Isso me ajuda demais. Que Deus abençoe todo mundo que tá me apenando. Tô sempre ajudando vocês. Vocês me ajudam de volta. E agora faz a boa. Clica no vídeo que tá aparecendo aí na tela. Clica no vídeo da esquerda. Assiste o vídeo do GabrielGF2. Esse é o meu canal secundário. Assiste do começo ao fim. Pra me ajudar na recomendação. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu.